Eu te amo, meu amor Vem compartilhar comigo essa dor Por favor, não guarde rancor É difícil viver de dor, é trajetor Vamos voar, vamos sonhar Fugir daqui, quero sumir Vamos subir, ir pra um lugar encantador Que não traz dor, que não traz dor Eu te amo, meu amor Vem compartilhar comigo essa dor Por favor, não guarde rancor É difícil viver de dor, é trajetor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor